Agora que eu tenho Pokémon GO na minha vida, aí você começa a criar a sua rotina Pokémon, né? A primeira coisa do dia é isso aqui, ó. Tenho que acordar, a fonte tá ali na frente, né? Aquela fonte do... O negócio é assim, ó, por que que não tá abrindo? Fica mais perto dela. Esse aqui é o momento muito importante do seu tio, os Pokestops. Porque, mano, Pokébola vai que nem água, mas não tá abrindo. Abre! Tá abrindo, mano, pera aí. Essa Pokestops aqui, tem uma shopping do lado, mas eu tô cagando, porque eu tô atrasado. Eu tô atrasado, eu preciso de Pokébola. Aí, abriu. Ah, tem isso de novo? Sério? Fudeu, vamos indo. Tem uma ali mais perto, deixa eu ver. Ih, vai ficar sol, vai ficar sol, acostumem-se. Ah, que calor! Mano, sério, tá mó frio em Sampa, graças a Deus aqui tá calor também. Cadê? Vamos ali, ó. Tem uma porra de um Pokestop aqui, véi. Só que eu não sei o que que é. Aqui tá branco. Abre Pokestop! Abre Pokestop! Puta, fudeu, mano. Vou começar meu dia sem Pokébola. Eu tô desesperado. Ai, meu Deus, fudeu. Tá abrindo. Não! Isso é a pior coisa que pode acontecer com o Mestre Pokémon, querido. Não ter Pokébola. Pô, vamos ter que encarar. Aqui, abriu. Eu não sei nem o que. São as pedras. Aí, abriu. Boa, porra. Boa, vambora, vamos ficar. E aí, mano, estamos aqui no Walmart, enquanto a gente faz coisas. Amor, o que tá faltando, amor, na nossa casa no Walmart? Tá faltando Pokémon. Tá faltando Pokémon, tá faltando Pokémon. Aqui na Califórnia tem muito bijareta, tem muito Sanchoru, tô pegando vários e tal. Mas, enfim, a gente veio no Walmart porque tá faltando comida. É coisa pra ficar no hotel à noite, água e tal. E é lógico que enquanto as mulheres fazem as compras, nossa, que machista, né? Mentira. Eu não vou nem comentar nada. Mentira, amor. É mentira, gente. Mas enquanto ela arruma as coisas pra me alimentar, eu vou fazer o quê? O que eu faço de melhor. Capturar Pokémon. E olha já o que achamos logo de cara. Se liga. Aqui, ó, nos corredores do Walmart, sim. Charmander. Então, vamos olhar mais pra cima. Errei. Ó, pra jogar na câmera, eu já aprendi. Eu tenho que jogar um pouquinho pro lado. Ele tá mordendo. Ele é fraquinho, mas, como vocês lembram, eu peguei o Charizard, jovem. Então, cada doce Charmander que eu conseguir é uma boa. Eita, cuzão. Fugiu. Pera aí. Pode não, querida. Joga aqui. Cuzão, mordei minha Pokébola. Espero que não é tão difícil de pegar Charmander, mano. Ai, que saco. Eu não tô... Eu tô jogando pela telinha do celular, que deixa tudo um pouquinho mais difícil, né, gente? Dá uma frutinha pra ele. Opa. Ele tá pra cá. Eu não posso ficar andando, não. Ele tá no meio das roupas ali. Aí, cuzão. Acertei. Eu perdi minha... Eu perdi minha namorada. Por algum lugar. Ela tá disfarçada. Bom, pegamos o Pokéball. Pegamos o Charizard e manter um monte aqui no Walmart, velho. Eu tava até pensando em jogar um incenso, porque é uma boa. Enquanto isso, ó, eu perco a minha namorada. E aí você... Ah, por que isso, perda a namorada? Ah, amor. E é um cofrinho. Mas por que é esse cocô aí? O que é isso, gente? É aquele cocôzinho que você punha nos seus vídeos. Ah, eu punha nos meus vídeos. É verdade. É o formato da minha cabeça dos vídeos. Caraca. Só que é muito das antigas, pra lembrar disso aí. Meu Deus. Bom, pegamos aqui o Sorbuda. Deixa eu botar pra vocês de novo. E beleza, ó. E aí a gente tá acumulando doce de Charmander. Temos 21, que é tudo pra fortalecer o nosso. Tem um Pinsir por aqui, velho. Pinsir é forte. Mas Pinsir tem muito, velho. É um pokémon mais ou menos. Ele tá pra cá. Eu não sei a direção. Tá andando pelo mercado. Não, acho que eu tô andando na direção errada, hein? Andando na direção errada. A gente fez uma volta, girei e voltei pra onde eu tava. Mais ou menos por aqui que tá o Pinsir. Eu vou achar você, Pinsir. Não, 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 não. Não pense que eu não... Ó, tem outro Sentiru ali, ó. Eu tô perdendo a minha mulher. Opa. Achei que eu não vou entrar, não. E ó, Pinsir e Sentiru. E eu voltei pra Giovana. Ai, que susto. Aê, peguei. Peguei mais um, eu acho, hein? Mano, tá acabando minhas pokebolas. Tô ficando desesperado. A gente precisa ir atrás de pokebolas. Gente, agora eu achei muito pokémon. Agora eu achei muito pokémon. Olha aqui, ó. Quantos Pikachus. Um atrás do outro, hein? Você vê esse BB-8 aqui? Olha esses dois dedos que são muito. É que é ruim porque não tem... Eles são esquisitos, né? São mal feitos. Você acha? Ou é cerâmica difícil. Se você trabalhar com cerâmica. Ah, então explica. Conte-nos mais sobre como é. Primeiro, sobre como é ser uma imigrante. Legal nos Estados Unidos, né? Porque eu só posso levar isso em consideração. Esse óculos, esse chapéu. O que tá acontecendo? Eu gostei. O zinho ficou bom? Ficou linda, tá? Olha o máximo. Ficou esse feio? Fala que esse daqui ficou feio. Ficou feio. Mentira. Nossa, ficou. Então, mano, temos um problema. Acabei de achar. Isso aqui é um machamp, não é? É a evolução do machop. É isso mesmo. Ele tá por aqui. Ele tá na região. Ele tá pelo Walmart. A gente tá andando fazendo compras. E eu tô procurando ele, velho. Nós estamos aqui no Walmart ainda e eu não achei esse machamp. Mas eu vou achá-lo. Apareceu. 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 Calma, ele tá pra cá sim, ó. I'm pretty sure. Aí, é o Machoke, mano. Eu tinha errado. Machamp é o outro com quatro braços. Hã! 740 de CP. Caraca! Errei. Calma, não emociona, Patofi. Não emociona, Patofi. 15 pokebolas, mano. É o fim das minhas pokebolas. Beleza, jogamos. Ele deve fugir da primeira. A gente sempre tem que arriscar a primeira, porque às vezes eles são vadias. Entendeu? O esquema é tratar o Pokémon que nem vadia na primeira vez. Aí, ó. Vadia, piranha. Ah! Peguei um Pokémon muito bom, mano. Peguei. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Caraca, pior que eu tenho muito Machop Candy. Mas evoluir ele vai ser muito difícil, mano. Isso de 100. Mas demorou. É a próxima meta. Capturar Machop. Vamos para cima. E aqui? Olha, tem Growlithe por aqui, mano. E Monkeys. Monkeys é mais ou menos. Se a gente for, eu tô colecionando. Bom, vamos aí. Vamos ver se a gente acha esse Growlithe. Porque eu estou prestes a evoluir para um Arcanine. Então eu preciso de doce. Ou às vezes achar um mais forte. Então vamos lá. Mano, sou um Jolton. A gente tava saindo aqui do negócio de impressão de Jolton. Eu sei que tá sol pra caralho. Talvez vocês não estejam vendo. Mas estamos indo na direção dele aqui. Ai, meu Deus do céu. Ele tá por aqui, ó. Eu cheguei. Ele tá aqui no meu estacionamento. Eu tô com a realidade virtual desligada. Eu tenho quatro Pokébolas. Para errar, it's not an option. Pior que ele tá pegando o celular, gente. Desculpa, mas ele tá aí. Ele tem 73 CP. Ai, meu Deus do céu. Ele tá muito pertinho aqui, ó. Não é difícil de pegar. Arremessei a 73 CP no Pokébola. Vocês estão vendo aí comigo. Puta cuzão. Puta cuzão. Ah! Saiu. Calma. Ficou muita calma. A gente vai dar um docinho pra ele. Uma Raspberry. Eee, bonitinho. Corby Raspberry, bonitinho. Ok, agora vamos lá. Pega a Great Ball. Ele tá meio que pertinho aqui, mano. Ele não tá longe. Eu tô sem a realidade virtual desligada. Porque no sol é muito ruim de enxergar isso aqui, guys. A gente tentou fazer sombra aqui, mas não deu. Foi. Vocês estão vendo mais ou menos, mano. Tá indo essa bagaça aqui. É uma Great Ball. Tremeu uma, tremeu duas. Ah, filha da puta. Ele me dibra, velho. Ele quase foi duas vezes. O sol tá do outro lado, meu amor. Então vamos trocar. Deixa eu ficar desse lado aqui. Boa. Ó o desespero pra filmar. Já vou tampando tudo. Aí foi, amor. Boa, amor. Não, não é pra descartar. Calma, agora foi. Deu pro tinte. A gente tá no meio do estacionamento, galera. Vocês não estão ligados. Concentra. Acertei. Boa. Boa. Essa foi na cabeça, caralho. Vamos, Jonathan, filha da puta. Eu vou ser atropelado, mas eu vou pegar esse Jonathan. Não! Mãe, ele tá muito bom. É muito bom. Sério. Qual a chance de ser atropelado aqui, amor? Tá muito alto. Eu não tô olhando nem se tá. Acho que não. Tá tranquilo. Uma coisa avisa pelo meu jeito. Levanta mais a blusa, pelo amor. Aí, amor. Tá ótimo. Não é em mim, não. É no celular. Foda-se. Eu posso ficar no sol. Fio, sim? É. Boa, amor. Para de morder, Jonathan. Errei, calma. Tem um carro passando. A gente tá no meio do caminho dos carros. Desculpa, gente. Tem o Jonathan aqui. Ele tá fugindo, amor. Ele não quer ficar. Calma. Dá comida. Dá fruta, doce. Tô dando frutinha. Boa, acertei. Isso aqui foi, mano. Um bocão, viado. Agora vai vir. Caralho. Um. Dois. Ai, fica, 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 fica. Ai, calcete. Mano, ele quase fica todas as vezes, mas ele não fica. Não, não é isso não. Tá batendo vento e, tipo... Eu acho que é no jogo que fica o vento. Alguém já tinha me falado que tem essa parada do vento nesse jogo? Meu, ele não fica. Acho que esse aqui não vai, não. Não tá com cara. Dei frutinha. Mano, eu tô no sol, viado. Eu já tô... A gente já tá vermelho. A gente tá no sol. A gente já tá. A gente vai ficar todas as vezes. Pronto, foi. Um belo arremesso. Fica, filha da puta. Não sai. Não sai. Por favor, Jonathan. Só mais uma balançadinha. Ai, filha da puta. Ai, eu tô aqui, amor. Mano, olha o que a gente teve que fazer. Sério, a Giovanna tá aqui segurando, assim, esse pano. Segurando a bandeira da base. Tem 700, assim, mas vamos embora. A gente não pode ficar no sol. A minha tatuagem tá toda destruída por causa do sol. Por causa que eu fico segurando o negócio aqui, eu não podia tomar do sol ainda. Ela tá cheia de casca. Tá um nojo. Ela falou a pena, não valeu? Valeu. Peguei um Jonathan. E, ó, se alguém daí souber algum creme pra tratar a tatuagem que eu tava tava nesse estado, deixa a recomendação aí nos comentários, vai ser muito importante. Quase fui atropelado, mas peguei um Jonathan. Cara, eu nem vi que ele tava por aqui. Eu nem sei onde tá o cara. A gente veio numa Best Buy. Eu filmei mostrando que a gente veio na Best Buy? Eu acho que... Não. Eu filmei mostrando que a gente veio na Best Buy. A gente veio numa Best Buy, que é essa aqui, ó. Eu não tenho como ver se não veio na Best Buy. É possível. Eu comprei um mouse muito louco, depois eu mostro pra vocês. E comprei uma bateria pra minha câmera, aparece aqui, porque tá acabando direto. E agora a gente tem que achar o cara. Mas que importante, a gente comprou. O quê? Tava muito feliz, né? Eu já filmei um vídeo comendo isso aí. Ah, que engraçado. Eu nem sabia. É aquele Scrooge. É o da BlizzCon, se não me engano. Vai lá no vídeo da BlizzCon e confere depois. Bom, também no ProTel, galera, capturamos muitos Pokémons hoje. É um dia muito bom para o Best Pokémon, mas ainda deve ter mais. Então não sai daqui. Amor, o que um Mestre Pokémon precisa? Precisa de força. Você quer comida de um Mestre Pokémon? Fala sério. Só Nachos. Nachos italianos, pelo jeito. Nachos. Bom, mas então depois de um dia muito construtivo nesse mundo Pokémon, a gente capturou o Joto, a gente pegou a insolação. O que aconteceu? A gente saiu do hotel e aí eu fui pegar... Você lembra aquele ginásio do primeiro vídeo? Se você não viu, vai lá no primeiro vídeo. Tem um ginásio no nosso hotel ali e eu tentei dominar ele. É o seguinte, tem um ginásio Pokémon aqui perto e a gente vai pegar ele hoje. Sim. Vamos só dar uma olhadinha. Ele é aqui perto, eu lutei no primeiro dia contra ele, tava muito fácil. E aí ele já passou por vários times e agora ele tá com o time azul, velho. Isso é uma ofensa. A gente vai pegar ele. Ó, amor, vê se você consegue focar aqui, ó. Ele tem só um Joto, mano. Então a gente vai lá agora pegar ele, só que a gente tá meio longe ainda. Ele fica, eu sei que ele fica lá na Bayview, amor. Então a gente vai até a Bayview para lutar por esse ginásio. Só que eu nem tentei, porque eu cheguei, ele tava dominado por um cara. Aí quando ele tava se aproximando, ele foi dominado por um outro brother que tava passeando com um cachorro. A gente filmou ele e ele olhou com cara de mal pra gente. Ih, não, pera, tá rolando treta ali. Eu acho que aquele minado ali, acho que alguém vai pegar ele antes da gente. Então eu estou capturando aqui um macho que enquanto isso, foda-se. Ah, fugiu. Ó, amor, acaba. Alguém acabou de destruir esse ginásio. Tem alguém aqui jogando Pokémon. Ah, aquele cara ali, ó. Aquele cara ali, amor. Tem um cara lá que tá passando com um cachorro. Ele tá jogando Pokémon, não acertei. Será que é ele? Sim, ele tá com o celular na mão. E ele é do time amarelo. Ah, mentira. We have a problem. Pai, filma, ele filmeu, filmeu. Ele percebeu. Temos um problema, filma. Eu vou dar uma segurada. Eu vou dar uma segurada. Eu vou esperar ir embora pra ele não recuperar o estado. Se não, ele vai voltar aqui e vai tentar recuperar o estado. Ah, eu fiquei com medo. E assim que ele saiu, um cara numa picape preta dominou o bagulho também. Então, assim, tá uma guerra aquele ginásio. E olha, vamos olhar aqui rapidinho. Filma aqui o celular da Zoom. Então, ele tirou aquele Pokémon que tava ali, aquele... É, esse. Ah, nem... Ela tava um Djokun. E ele colocou o Magno. E ele foi embora pra ser o cachorro dele. Ou será que é aquela pessoa do carro? Pode ser aquela pessoa do carro também, porque ela também tá no celular. Pode ser qualquer um. Toda a pessoa é suspeita. Não, ele tirou. Não, o cara do carro acabou de pegar o... Mano, o cara do carro acabou de pegar o... Uh, esse ginásio, de novo. Filma aqui, amor. O cara do carro acabou de pegar o ginásio de novo. Deixou branquinho. Eu poderia roubar esse ginásio agora. Vamos ver se eu consigo? Não, ele pegou de novo. E ele colocou um Snorlax... Ah, agora fodeu. Colocou um Snorlax de 1.300 CP, velho. Não vale a pena batalhar agora por esse ginásio. Sabe por quê? A gente vai perder os nossos Pokémons. Então, a gente vai sair agora. Vamos capturar mais Pokémons e vamos voltar muito bolados. Acabou de rolar uma disputa do cara da picape, do brother de cachorro e eu tô aqui só aqui, ó. Só, entendeu? Minha espionagem. Então, vamos embora, amor. Vamos embora, vamos embora. Aí eu falei, não, eu vou embora. A gente tá no hotel. Eu vou ficar mais tarde, eu vou lá e eu pego esse ginásio. Aí a gente veio pro shopping. Aí a gente foi no Rooters comer. Muito gostosas as comidas do Rooters. Não é, amor? Ridículas. Eram muito boas mesmo. Aí a gente tá aqui agora dando um rolê porque eu precisava comprar uns negócios. Mas a gente descobriu que os shoppings aqui fecham muito cedo. A gente não tá acostumado com isso. Brasileiros... A gente chega no shopping às 9. E aqui a gente tá tudo fechado. E aí a gente também tá aqui jogando Pokémon. Por quê? Porque tem Pokéstop aqui. que fechou na loja que eu queria ir. Mas amor, vamos comprar um cachorrinho? Olha aquele Pokéstop. Que espécie é aquele Pokémon? Olha aqui. Olha o que foi que foi. Então, mas a gente vai continuar no derro porque tem um Vulpix aqui. Amor, tem um Vulpix, amor. Arrei. Que burro, né, mano? Mano, socorro. Aqui, acertei. O Vulpix é um pouquinho maneiro, velho. Tem que ficar. E, mano, o Niteos é um dos cães. Acha. Foi o Pokéstop lá perto do hotel. Fizendo umas rolezinhas na quadra. É só pegar. Nossa, a gente deu um mixificador. Vamos gravar aqui. Garoto, tamo junto. Pegar mais um Vulpix. Vamos continuar andando pelo shopping vazio e fechado à procura de Pokéstop e Pokémon. Vamos. Vamos. Vamos.